E aí rapaz, era quem assistiu o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um unboxing pra você aqui no canal. Vamos mostrar os componentes desse jogo bacanudo do Bebeto e Romário do Board Game Mundial, né? Dessa dupla que eu amo tanto, que é o Kramer e o Kisling, cara. Jogo que foi lançado pela Ludofine recentemente no Brasil. Então vamos fazer o unboxing dele pra ver os componentes e o que tem dentro. Mas antes eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, são três planos, 10, 20 e 30 reais. Qualquer um deles você já tá ajudando a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, eu já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp. E você vai estar participando de quatro sorteios mensais. Dois cupons na távola, um cupom na Gorilla 3D e uma bolsa da Atunus pra você poder carregar seus jogos com segurança, tranquilidade. Então vai no PicPay, fortalece a nossa criação de conteúdo, é muito importante. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavola Games, uma loja online irada, aonde você vai comprar o seu jogo tranquilo, a Marcia vai brilhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Atunus que tem três bolsas de tamanhos variados pra levar sua coleção pra qualquer lugar com segurança. E todo mês eu sorteio uma delas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivos pra colar nos nipples e deixar aquele nipple feio, bonitão, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem é da moral pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança a parte, o unboxing. Fala desse aqui, os Palácios de Carrara, que nada mais nada menos do Bebeto e Romário do Board Game Mundial. Mikael Kisling e Rolf Klan Kramer. Seriam os meus dois preferidos? Eu acho que sim. De dupla sim, o meu preferido individualmente é o Vlada. Mas o Kramer e o Kramer são sensacionais. Pra quem não sabe, o Kramer é o grande, o Kisling da série azul. Mas os dois juntos, meu irmão. Puta que pariu. O Tikal. O Torres, que foi lançado no Brasil, que muita gente ignorou. É um puta abstrato maneiro. É deles. Porta Nigra, que é outro jogo maneiro deles, todo mundo ignora. Aqui, ó. A parte de trás. Mas vamos tirar os plásticos pra ver qual é. Vamos tirar o plástico e vamos abrir a caixa. Outro jogo da Game Brewer, uma parceria com a Grock, né? Então deve ter aqui o folhetim deles. Os Palácios de Carrara. Que ilustração irada. Quando eles começaram a tirar o mármore de Carrara, eles viram que era sensacional. E começaram a querer botar mármore em tudo. Qualidade bacana da caixinha. É assim que você vai vir nas prateleiras. Nada muito deslumbrante. O manual. Aquele padrão Grock, né? Bem simples os jogos dentro. E se você comprar um encerro da Bucaneiros, resolve. Do contrário. Mas não me falta ziplock, porra. É a Grock, mané. A Grock mete o ziplock aí da teu jeito, caralho. Manual. Bastante texto, hein? Hoje, hoje é o dia da rapaziada que não gosta de ler. Encher o saco pelo gameplay, né? Vai todo mundo querer gameplay. Vamos continuar abrindo. Saco de ziplock. Pra fortalecer. Um sacão de ziplock com um monte de token dentro. Vamos abrir aqui os tokens. Porra, é muito marcadorzinho, hein? Ó, nipo de estátua. Estalta. Tem que ser alguma ação de colocar paradinha pra ficar abatando suas coreszinhas, né? Aqui tá com branco, amarelo e azul. Acho que os jogadores são branco, azul, amarelo e vermelho. Faltou aqui só o vermelho, né? Ah, não. É outra parada. Tá aqui, as outras cores aqui, ó. As outras estaltas. Marcador de pontuação. Estatas. Essas decorações. As decorações são essas aqui, ó. Tudo que for douradinho, aqui é a estátua. Mas tem outras decorações aqui, assim, ó. Pra você usar a maneira disso, cara. Agora, as pecinhas de... Pô, não sei se sente. Eu tenho que abrir o Google aqui que vai te dar cada componente de mármore que existe. Capitéis. Aquela gola de pilar que eu esqueci o nome agora. Os pilarezinhos. Parece que tem mais Pzinho, né? Parece Pzinho. E aqui uns marcadores retangulares. Quais cores? Nada de mármore. Eu tô achando muito sinistro. Ah, tá. Tá aqui as outras cores aqui. Tá aqui os outros pilares. Tá, beleza. Isso tudo volta aqui pra dentro desse sacão. Nossa boa e velha cílica. Saco pra sortear alguma coisa randônica. Aqui tem uma base pra você prender alguma coisa aqui. Vamos lá no interior de manual pra isso. Ah, tá. O que vai entrar ali na montagem do tabuleiro. O tabuleiro tem um rondelzinho que você gira. Isso aqui encaixa. Propaganda do Ock, que nós já vimos aqui, né? Aí ele tem aqui o tabuleiro principal. O tabuleiro principal, ó. É o mais enxugue do Tio Doutor que nós vimos hoje. E é essa Zangana, né? Tem os outros. Atrás-se um no mármore Carrara. Que maneiro isso aqui, tá? Que maneiro. Isso aqui é muito maneiro. E aqui do lado, ó. Aqui do lado. É onde vai entrar aquela tractã. Aqui tem um quadrado aqui. Tu bota aqui pra encaixar aqui. Isso aqui vai girar durante o jogo, provavelmente, né? Aí tem as cidadezinhas, ó. Livorno, pizza. Pô, Livorno é uma pizzaria no Rio de Janeiro. Aí na região de vocês também tinha. Tinha uma pizza boa, mano. Mas faliu. Ó, tem a cidade de Luca. Essa cidade aqui, Luca, faz um dos melhores eventos de board game da Europa, cara. A pessoa fala que é melhor que essa. E Luca fica nessa área ali. Fica ali do lado de piso. Via Rédio, Maza e Larite. Pô, se isso tudo ficar perto mesmo, né? Se a gente visitar a Luca pra um evento, pô, visitar isso em outros lugares seria do caralho, né? Fechou isso aqui. Temos uma trilha. Que deve ser alguma trilha de exposição de recursos ou de pontuação, mas... Um tabuleiro de dupla face de curte real. Isso aqui é a curte real. Aqui é bem provável que seja os marcadores individuais de cada jogador, né? Marcadores individuais de cada jogador. Aqui é o brinquedo que desencaixa pra gente encaixar lá e fazer. Pô, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra baixo aqui. que a gente já faz o encaixe desse tabuleiro. Tá, tem uns... Tem uns... Pantibord aqui pra baixo, né? Tem aqui quatro pantibord aqui pra baixo, né? São os escudos de cada jogador. Eu vou ter que encaixar todo jogo, né? Que nem o... Não é que nem o Tissou, que não? Que já fica encaixado? Estranho, né, Pato Branco? Eu tenho medo de tentar montar essa parada e eu vou ficar chumbrega, né? Vamos montar essa porra agora, não. Vamos montar, não. Deixa pra montar quando tiver a cor na horizontal pra jogar ou pra fazer alguma outra coisa. Enfim, nós temos bastantes ziplocs aqui e acredito que vai sobrar também pelo que vem da quantidade de coisas aqui do nosso queridíssimo palácio. Deixa eu separar aqui, ó. Pantibord com moedas a granel. Pena que o maluco lá da Moeda Zincu não faz uma parceria comigo pra me arrumar moedinhas de metal genérica dessa. Pô, se ele me dasse moeda de 1, de 5, assim, ó. 1, 5 e 10 pra jogar no jogo genérico, pô, já ia ficar frisão, né? E olha que ele faz negócio com a Mirelle, minha amiga, né? Nem é assim, eu consigo nada. Já falei aqui, né? O Panamax, um dos jogos que eu gosto bastante, tem a porra de uma moeda feia pra cacete, mano. Parece aquelas fichinhas de quermesse que tu compra no... no caixa geral da quermesse pra trocar por salsichão, caralho. Cachorro quente, refrigerante. Nem parece moeda de um jogo econômico foda. Ó, os próximos ponte-bordes. Isso aqui já soltou. Isso aqui é um escudo, cara. Isso aqui fecha aqui, ó. Entra nesse telhadinho aqui, ó. Bacaninha, né? É um escudozinho. Pra você guardar ou esconder alguma coisa de seus amiguinhos. Aí você fechou assim, que bonito. Fica aqui, ó. Fiz coisa aqui atrás. Bacana, né? E o bom que ele fez de cardboard, mais durinho, né? Não fez da... De papel que você dobra pra fazer. Ficou de cardboard, ficou bacana. Ficou maneirinho. Vamos tirar aqui agora as fichas, ó. Das cidades. Ponte-bord. Cara, a gente fez a live na segunda, né? Que tá fazendo essa live hoje. Pô, a gente não teve nenhum entreveiro com o ponte-bord, né? Todos os ponte-bordes se comportaram de uma maneira excepcional. Só lá no tigre, no estrogonóide, que ficou uma rebarbinha lá, né? Aí tem que tirar. Tirando isso... Vambora. Obrigado. Aqui deve ser a demanda que ele precisa na porta. O que você vai fazer de marmozinho. Eu sou mó aficionado pra essas paradas de... Fazer uma evolução das coisas. Construir as coisinhas. Acho que teremos... Sucesso no relacionamento. Eu e os palácios de Carrara. Uma louca quantidade de ponte-bordes. Cheguei na cidade. Eita, caraca. Já caiu aqui o escuro. Já caiu o telhado. Vou tirar as cidadezinhas aqui. Show. A groc mandou ziploc. Então a gente começa aqui o nosso trabalho de separação. Vamos tirar isso aqui. Isso aqui já vai entrar aqui no fundo da caixa. E agora, maluco, a gente vai separar essa parada aqui. Pô, é impressionante. Que nem ziploc pra cacete. Não tem tanta variedade de peças diferentes pra você encaixar aqui, né? Não tem. Uma variedade absurda de peças e tal. Tem umas azuis aqui. Tem uns dinheiros e GG. Teoricamente, três sacos resolveriam a parada, né? O que é o que eu vou fazer aqui, né? Daqui a pouco vem o golem. Então eu não sei. Por conta galápagos, estava disposta nesse dia a colocar ziploc lá, né? Eu sei que tem uma porrada de tailzinho lá pra montar o golem, né? Pra tirar do golem. Então já vou deixar separado esse ziploc. Vou deixar separado esse ziploc. São duas plaquetinhas só mesmo, né? Essas duas plaquetinhas eu vou juntar com essas outras aqui. E agora, saco. Tudo coube aqui. E ainda sobre isso aqui, ó. Deixar separado aqui, porque, ó. Estou com pressentimento que no golem eu vou precisar usar. Vou botar aqui o tabuleiro. Entrando aqui. Junto com o esquemazinho aqui do ziploc. do biruleiro que já soltou. Isso aqui sai. E abre esse buraco aqui no tabuleiro. E aí, esta pecinha aqui vem no ziploc que é menor, né? Justinho, né? Que essa aqui, ó. É uma peça só. Isso aqui encaixa aqui, né? E fodeu. Isso não vai ficar montado direto não, chat. Eu tenho que montar na hora que for jogar. E fica solto. Não fica justinho. Não fica cleque. Né? Encaixadinho, não. Eu tenho que montar essa parada toda partida, tá? Então, isso aqui quietinho. O sonho de ter tudo montado, encaixado, acabou. Em cada parte a gente tem que pegar ali o bagulhinho pra poder gerar. Não tenho opinião formada, mas acho que não gosto disso. Eu gostaria muito que já viesse no esquema. Que eu chegasse aqui, ó. Encaixasse aqui e entrasse a pecinha aqui. Só que pelo manual, por tudo que eu tô vendo aqui, não tem essa pecinha que encaixa em cima. No manual, ele encaixa direto. Tu encaixa um, encaixa outro, GG. Não tem uma travazinha. Tu bota ali, pau, travou pra tu. Não tem. Aí é tenso. Aí é tenso. Vamos embora. Aqui é o fundo. É o fundo pra não dar ruim. Quem aqui, quando acaba de jogar, vai fazendo a arrumação de tudo bonitinho. Aí quando vai ver, botou os bagulhos ao contrário. Botou os bagulhos na tampa, ao invés de botar a caixa. Conta pra mim aí. Quem já passou essa vergonha. Cara, que é um desespero, né? A gente, como eu meio que ligo foda-se, a gente faz... A gente encaixa ao contrário e vira a puta caixa. Não tem muito estresse. Como é que ele vai ter mais estavos pra entrar, Fabrício? Estavos de Vrido Alves. Aí vai empenar, né? Pode empenar essa porra. O design. Entra aqui o saco normal. Manoel Júlio, tem que entrar pra cá. A Cílica, deixa aí. Só pra não abandonar a família. Então, ó. Peças ok. Nada muito elaborado. Mas é o Palácio de Carrara, da dupla mais famosa do board game mundial. Que é o Wolfgang Kramer e Mikhail Kismin. Um jogo de 2012 que teve uma reimpressão 10 anos depois. Como ele não deve ter vendido um mundo, deve ter tido expansão e tal. Não rola aquela big box, né? De 10 anos comemorativa, né? Mas, enfim. Tá aí, ó. Palácio de Carrara. Tá aí, tá aí. Tá aí, ó.